Oh Deus, estou aqui Nesta oração venho te buscar As forças se acabaram E minha harpa não consigo mais tocar O deserto já me envolveu E o vento da dor não para de soprar Vem, me estende as mãos Pois só a palavra do céu Me faz cantar A palavra do céu Vitória da minha Sinto agora o céu me envolver E a força divina na alma desceu A espada já está na minha mão Deus me fez subir Os montes desse ano Pois a palavra do céu Vitória da alma Gigantes caíram ao chão Pois a palavra entregou Na minha mão A força do fogo se apagou Deus comigo na forneira As águas não podem me cobrir Pois a força da sombra Deus ali quebrou Me faz cantar A palavra do céu Vitória da alma A palavra do céu Vitória da alma 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 Na fornada entrou As ondas não podem me cobrir Pois a força das águas Deus ali quebrou Me faz cantar Nes avó No believeira Não pode me seguir Se inscreva no canal A gente precisa de um rostro A grande saída